Depois do título, a gente tem que fazer o quê? Um objetivo geral. A gente precisa fazer um objetivo geral. Título está pronto, a gente tem um problema. Se existe uma interpretação dos textos no Facebook. Então, qual é o nosso objetivo geral? Está escrito aqui. Aqui, ó, pesquisar e verificar se existe problema de interpretação no Facebook e as possíveis causas. Pronto. Esse é o objetivo geral do nosso trabalho. Tudo nasceu daqui, ó, do nosso objeto de pesquisa e nasceu do nosso problema. Então, esse é o nosso objetivo que a gente vai colocar lá no projeto. Que a gente tem que preencher lá no nosso projeto, o objetivo geral. Pesquisar e verificar. Professor, qual a dica que você dá para montar esse objetivo geral? Eu tenho uma dica de ouro para vocês, vocês vão anotar. Sempre começa com o verbo. Quais são os verbos que a gente usa? Eu usei aqui o pesquisar e o verificar. Mas vocês podem usar vários verbos. Analisar, olhar, avaliar, apreciar. Tudo que tem A. Verbos. O objetivo geral sempre começa com verbos. E os específicos também que vocês vão ver daqui a pouco. Pesquisar e verificar se existem ou se existem, né? Ou se existe problema de interpretação no Facebook e as possíveis causas. Tá? Então, olha o que a gente já tem aqui. O nosso projeto já está nascendo. Já nasceu. Só falta crescer e andar e correr e sair voando por aí. Nascer, ele já nasceu. E nasceu com saúde. Ó, eu tenho um título. Inclusive, vou fazer até uma tatuagem aqui para poder nunca mais esquecer. Eu tenho um objetivo geral. E agora eu tenho que ter o quê? Segundo a BNT. Tá, eu tenho o tema do projeto. Eu tenho. Está vendo aqui no modelinho? Eu tenho problema. Onde que está o problema, professor? O problema está aqui, ó. É possível afirmar que existe uma interpretação dos textos no Facebook? Como que eu sei que é um problema? Porque tem este ponto de interrogação. Tá? Quando você tem uma pergunta, porque você está construindo um problema. Beleza? Ó o problema aqui. É possível afirmar que existe uma interpretação dos textos no Facebook? Agora, eu acho que vocês devem falar assim. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Como é que eu vou saber isso? Eu acho que eu estou entrando nos maus lençóis. Como é que eu vou saber se existe uma interpretação? Como é que eu vou na casa da pessoa, na cabeça da pessoa? Calma que a gente vai ter a metodologia. Como que a gente vai fazer essa pesquisa lá na frente? Tá? Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu diminuir aqui meu ponto de interrogação. Pessoal, eu coloquei esse ponto de interrogação grandão. Porque quando tem ponto de interrogação, você tem um problema. Um pobrema. Como diz o meu amigo Fabrício. Um pobrema. Ele brinca comigo, ele fala potreje. Show de bola. Agora, vamos fazer os objetivos específicos? Objetivos específicos. O que são objetivos específicos? A gente faz três objetivos específicos. Normalmente, a gente faz três objetivos específicos. Tá? Tá de bom tamanho. Os objetivos específicos são coisas pequenas que você quer descobrir. São pequenos problemas que você quer descobrir. Então, bem. Eu estou pensando aqui... Vamos ver. Leiam aí comigo aí, né? Eu não preciso ler em voz alta, mas leiam mentalmente aí. Objetivo. Pesquisar e verificar se existe problema de interpretação no Facebook e as possíveis causas. Então, eu quero pesquisar e verificar se a galera está interpretando... Se existe problema de interpretação aí no Facebook e aí quais são as causas. Então, eu acho que o primeiro objetivo específico, eu dividiria isso aqui em duas coisas, em duas partes. Saber se tem problema e as causas. Então, eu já separaria assim, ó. Meu primeiro objetivo específico é... Descobrir se existem problemas de interpretação textual no Facebook. Esse é o primeiro objetivo específico que a gente tem. Eu quero descobrir... Ó o verbo, gente. Tem que ter um verbinho. Tá? Eu tenho uma lista de verbos para vocês usarem para ficar chique. Uns 40 verbos. Aí vocês acham o verbo depois ideal para colocar aqui. Tá bom? Tem uns verbos bonitos, por exemplo. O verbo chique, que o cara lê e já chora. Que é... Perscrutar. Olha que verbo lindo. Perscrutar. Vou até escrever aqui. Eu vou até colocar esse verbo aqui para ficar chique o nosso projeto. Ninguém vai reprovar esse projeto aqui. Porque com essa palavra já é o selo mega projeto. Tá? O que é perscrutar, né? Vou ter que usar esse verbo, né, gente? Você sabia que tem um colega meu que ele falava que procurava frases para encaixar as palavras? Tinha uma palavra que ele aprendeu no professor, que era chique, que era outro sim. É tipo você estar falando assim. Ah, gente. É... A vida não está fácil. Outro sim. É... Devemos trabalhar mais. Bem, usa o outro sim em algum lugar. É chique o outro sim, né? Tem palavras que são chiques. É igual no direito, data vêmia, né? Você nem usa muito. Apesar que usa, né? Porque é um vocativo de pedindo de licença, né? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos fazer outro objetivo específico? Cara, eu fiz um objetivo específico lógico. Será que existe problema de interpretação textual no Facebook? Eu tenho que achar isso, né, gente? O outro é perscrutar... Ah, gente. Desculpa. Vou ter que usar essa palavra. Perscrutar as causas que levam a existir. Testes problemas de interpretação. Pessoal, eu usei essa palavra aqui só porque eu queria usar, tá? Mas você pode usar qualquer outra. Descobrir. Desvendar. Né? O que você quisesse, tá bom? Eu usei ela porque... É chique. Perscrutar significa... Sei lá. Deixa eu ver direito o que é perscrutar. Você viu? É analisar, ó. O dicionário do Word é inteligente, ó. Olha lá. Analisar. Tá vendo? Salve o Word. Obrigado, Word. Você me salvou. Eu não sabia explicar. Eu sei que perscrutar... Eu tenho uma ideia... Eu sou da área da semântica. Eu tenho uma ideia que perscrutar é você que meio que entrar na coisa e ficar cavando pra descobrir alguma coisa. Sabe assim, quando você entra num túnel pra descobrir lá atrás a mina do tesouro? Eu acho que é isso. Mas vamos colocar analisar, pessoal, pra vocês não ficarem tristes. Vamos colocar analisar, né? Senão vou falar que eu... Tá chique? É, perscrutar tá chique, né? A gente pode colocar o nome no filho da gente. Perscrutar. Persc... Não, não dá nome. Cara, falta um terceiro objetivo específico. Tem que ter três. Professor, tá escrito onde essa regra que tem três objetivos específicos? Não tem uma regra específica, mas a gente sempre pede três. Por uma questão de organização. Bem, isso, um verbo. Ótimo, tem que ter um verbo, né? Investigar, tipo, qual o público? Se é criança, se é adolescente... Assim, eu tô pensando esse objetivo porque eu não tô pensando o outro, né? Então, investigar qual o perfil do público. Do público. Pode ser do público-alvo, então. Vocês perceberam que a gente sempre tem que começar com o verbo, moçada? O verbo é nossa salvação. Isso aqui é dica de ouro. Tô colocando até dourado porque é dica de ouro. Tá? Pronto, pessoal. Rapaz, o nosso projeto aqui já tá andando, hein? Posso dizer pra vocês que já é um menino correndo. Já é um capisluke correndo no meio do campo, pulando toco, né? Correndo atrás de... Correndo atrás de... Da vida de bola por aí. Já é um menino forte, já não vou precisar. Já tá crescido. Agora, pra ficar perfeito esse projeto aqui, falta a justificativa. É um menino forte, já 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 é um menino Obrigado.